Todo mês existe uma data, que é a data que tem muito potencial de venda no seu negócio. E pode ser que você ainda não está utilizando isso a favor do seu negócio para vender mais usando a internet. Eu sou Sabrina Nunes, criei a Francisca Joias, que é um e-commerce de semi-joias, e meu objetivo aqui é potencializar o seu negócio. É principalmente te mostrar como você pode vender mais produtos físicos usando a internet. Todo mês nós temos uma série de datas comerciais. O que são datas comerciais? São datas que existem dentro do calendário comercial, que faz com que gere uma movimentação no comércio, seja o comércio local ou comércio geral. Então, por exemplo, datas de comércio local. Se a gente olhar para um aniversário da cidade, se a gente olhar para festas regionais que existem, ah, uma festa de rodeio, ah, uma festa de aniversário da cidade, ah, uma festa junina, festa carnaval, é o quê? É uma data regional do Rio de Janeiro. Então, existem as datas regionais e existem as macrodatas, Natal, Ano Novo, Black Friday, Dia das Mães, Dia dos Namorados, Dia dos Pais. Só que existe todo mês uma super data que faz muita diferença no seu negócio. Os chineses, e aí quando eu digo os grandes chineses, eu digo as big chinesas, as big lojas chinesas, que são Chen, Shopee, Temu, todas essas grandes chinesas, elas trabalham muito datas casadas. O que são datas casadas? 1 do 1, 2 do 2, 3 do 3, 4 do 4, 5 do 5. Datas casadas são as datas que durante o mês é o mesmo número do dia, é o mesmo número do mês. É só um motivo para o cliente comprar. Quando é que o seu cliente compra de novo? Quando ele tem um motivo diferente para comprar de você. O seu cliente compra porque ele tem uma oferta que chama atenção, ele compra porque você impactou ele com uma ação direta, ele compra porque ele recebeu uma mensagem, ele compra porque você utiliza 17 canais de vendas para trabalhar, para poder ter mais resultado com a sua loja online. E ele vai comprar se durante essas datas casadas, principalmente da Shopee, você trouxer uma oferta exclusiva. E uma oferta exclusiva é pautada em 3U, ultra, ultra urgência. Aqui na minha loja, a gente sempre trabalha as datas casadas. Eu falo muito com as minhas mentorandas, quando você trabalha data casada, você tem um motivo diferente para chamar a atenção do seu cliente. Isso pode ser para um lançamento, para uma ação de presente, para uma ação de desconto, para uma ação de ultra, ultra urgência, um combo. Todas essas ações, essas estratégias, elas estão dentro do curso Meu E-Commerce no ar. Que é o meu programa completo para que você consiga criar do zero um E-Commerce até fazer 100 vendas. Só que eu quero mandar para você esse guia para a sua casa. Esse guia é um guia estratégico, onde aqui eu te ensino como você vai fazer uma ação de data casada. Só que também tem mais 14 estratégias para que você possa vender já os produtos físicos. O frete do guia é gratuito, ele custa apenas R$ 47,00 e chega na sua casa para facilitar a sua vida vendendo mais seus produtos físicos. Aqui embaixo tem o link do guia e não esqueça de comentar aqui qual é o seu negócio, qual é a sua loja. Use esse post também, esse vídeo para divulgar o seu negócio. Se inscreve no canal, te espero no próximo vídeo.